Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos de meias e hoje, como todos os meses, vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de junho, que são quase tudo produtos novos e tenho aqui uma revolta também pelo meio, são tudo produtos que eu estou a amar e tenho andado a utilizar muito no mês de junho e quero muito partilhar convosco, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com um perfume que é bastante previsível, principalmente para quem já viu o meu vídeo de coleção de perfumes, é a minha mais recente aquisição, embora, eu devo dizer, sim, eu tenho andado a utilizar muito este perfume, no entanto, eu estou viciada num que tenho que comprar também, aliás, eu estou viciada nos dois. Eu quero mencionar dois favoritos do mês, porque é tipo, sabem quando vocês se apaixonam por um produto e ficam tipo, eu preciso disto na minha vida ASAP, eu acho que também é uma boa menção para pôr aqui nos vídeos, porque é um favorito, embora eu não o tenha, é um favorito e é algo que está na wishlist e este obviamente é um favorito que eu tenho neste momento na coleção, que é o Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Como vos disse no vídeo de coleção de perfumes, é um perfume floral frutado, mais para frutado, sinceramente, aqui para o floral, assim, fresco, não vos sabia explicar, é assim, não digo jovem, mas ao mesmo tempo é jovem, é um perfume fresco, jovem, de verão, sem ser demasiado de verão, mas também não é aquele de primavera demasiado floral. Vou-vos dizer as notas, porque é para descrever por fragrâncias, sou maravilhosa, ou de parfum. As notas de topo são flor de pera, bagas vermelhas, mandarina italiana, portanto, lá está, aquelas notas frutadas, que são as que eu mais sinto, sinceramente, e depois as notas de coleção são as flores, que é a gardenia, jasmin e jasmin manga, que é assim mais para o frutado, e depois tem um que, por acaso tem o patchouli, que eu normalmente não gosto muito nas notas de perfume, normalmente tudo que é patchouli eu não sou grande fã, mas depois nas notas de base, para além do patchouli tem açúcar mascavado, que lhe dá assim um toque doce, que eu adoro. Lá está, se vocês gostam de perfumes leves, florais, brancos e frutados, este é maravilhoso. Vicente agora para o verão, e é bem fresquinho para quem não gosta de coisas muito intensas e quem não gosta de florais muito intensos. E o Dolce & Gabbana, como vos disse, que eu estou obcecada. O novo Dolce & Gabbana, vou por aqui, o novo Dolce & Gabbana Summer Vibes é o frasco mais bonito de todo sempre, parece um azulejo lindo e é absolutamente viciante. Eu não sou fã de Dolce & Gabbana Light Blue Classic, de todo. Eu sei que é um perfume super famoso da gente adora, mas eu não sou o mesmo fã. Este, no entanto, tem umas notas, eu acho que vi na altura, era nota de pêssego, se não estou em erro, pêssego e jasmin, que são tipo duas coisas que eu amo profundamente. É absolutamente maravilhoso. Está na wish list, vai aparecer aqui eventualmente, porque eu não vou resistir. E acho que tem mesmo que experimentar-se que eles estão de profundos frescos, frutados, lá está, e com florais brancos. Lá está, eles estão bons lado a lado aqui nos favoritos porque são o mesmo género de fragrâncias, florais brancos, mais frutados, fresquinhos. Depois temos um produto favorito de cabelo, como vocês viram, se não viram o meu vídeo de haul de comprados e recebidos, têm que ver, vou pôr esse vídeo aqui para vocês verem. Eu recebi um PR da Kerastase absolutamente magnífico e lá vinha este produto que eu estou a adorar, embora eu estou a adorar a linha toda porque eu já usava a nutritiva há muito tempo. Este é o novo óleo para pontas, ser um óleo para pontas espigadas, ele na verdade chama-se Nutri Supplement Split and Serum. É um sérum, vitaminas em óleo misturado com ingredientes e suplementos nutritivos para pontas espigadas. Especificamente é mais para pontas espigadas. Eu sou sincera, eu achei que ele ia sair mais em sérum do que propriamente em óleo, mas é um mix de sérum-óleo. É assim meio óleo, se vocês meterem nas mãos, mas depois absorvem rapidamente no cabelo, portanto não se sente grande resíduo oleoso e não fica com um aspecto oleoso. Porque muitas das vezes estes óleos de, digamos, acabamento leave-in, depois deixam assim um aspecto mais oleoso durante uns minutos até absorver ou às vezes sentemos demais. Já fica o cabelo a separar e fica assim com um aspecto muito esquisito e eu com este produto não sinto isso de todo. Obviamente não vos posso dizer a longo prazo porque estou a utilizar há semanas, não é? Não vos posso dizer já se está a evitar que eu tenha pontas espigadas ou não. Também não vos sei dizer se melhorou as minhas pontas espigadas ou não. Eu por acaso não estou a ver muitas neste momento, mas também cortei o cabelo em Março. Mas estou a gostar da textura, gosto imenso do cheiro e sinto que estou pelo menos com as pontas brilhantes e não estou com aquele aspecto baço, ressequido, morto. Que é o que normalmente acontece com as minhas pontas espigadas. Gosto muito da textura e devo dizer que parece que eu quase não a utilizei, right? Estou a utilizar há algumas semanas. É daqueles produtos que vocês só precisam de um bocadinho, que ele é extremamente concentrado e rende super bem. Espetacular para pontas espigadas, cabelos longos, pontas bassas, sem brilho. Amazing. Depois tenho 3 produtos de skincare. Obviamente este não é surpresa nenhuma. Como eu já vos disse em vários vídeos durante este mês de junho aqui no canal, eu tenho estado a utilizar este creme como o meu creme de noite da Joint Caliphant, o Proctini Polypeptide Cream. Estou a amar completamente. Isto é... imagina, isto é um amor perigoso porque este creme é caríssimo e portanto, quando isto acabar, eu vou ficar distorçada e vou ter que, literalmente, pagar um rinho por isto. Mas é tão, tão bom. Eu não vos consigo explicar a textura dele porque, imaginem, ele é gel creme, muito levezinho, mas deixa um resíduo. Normalmente o gel creme não deixa resíduo nenhum, não deixa aquela sensação, não sei, aquele viço, aquele escorregar, digamos assim, do dedo, se vocês meterem tipo os dedos na pele. Mas este deixa que eu gosto à noite. Eu gosto de uma coisa mais cocuninho, mais hidratante, mais apaziguante e hidratante e rica para a pele, mas não gosto, às vezes, daquelas texturas que são muito difíceis de absorver. Então eu acho que isto é o melhor dos dois mundos, que é deixar um bocadinho mais de resíduo, deixar aquela cena mesmo mais... um bocadinho nada mais pesada, sem ser demasiado pesada para a noite. É o suficiente, sabem? Está no perfeito suficiente para a noite, que eu gosto, mas com uma textura de rápida absorção, maravilhosa. E lá está, tem ingredientes incríveis. É à base de 9 peptides, que são ingredientes maravilhosos, anti-edade. E também tem o Pygmy Water Lily, que também supostamente é um poderoso anti-edade, estou a adorar. Gosto bem deste packaging. Obviamente também dava o pop-up, mas eu gosto desta cena de carregar aqui e sair o produto e depois vocês até podem misturar aqui gotas de outras coisas que vocês queiram e fazem logo o vosso cocktail e metem no rosto. Estou a amar. Tenho de utilizar todos os dias à noite e já não vivo sem. Este aqui, se viram o meu vídeo de tipo Travel Makeup Pack, isto vai ser difícil. Eu aguentar-me só para usar isto em viagens, mas isto é literalmente o produto perfeito para viagens e é o produto que eu só quis especificamente. Não que ele não seja bom para todos os dias, obviamente, mas eu quando o encomendei foi específico para viagens. Porque isto é um pó, é uma mousse de pó e eu tenho sempre graves problemas em levar. Por exemplo, quando levo a minha skincare routine para viagem, eu nunca tenho cleansers pequenos. Ou tenho aqueles sabonetezinhos que saem tipo nos look fantásticos da vida, mas depois ou são muito abrasivos, ou não gostam da textura, sabem? Ou tenho aqueles minizinhos. Eu sou um bocado esquisita até com cleansers, embora seja uma cena mais, digamos que forgiving, porque está muito pouco tempo na pele. Mas eu costumo ser um bocado pós-esquisitinha com os cleansers. Eles têm que ser leves, têm que fazer espuma, têm que lavar bem, têm que me sentir purificada, sem se sentir demasiado seca, nem com demasiado resíduo. Este é maravilhoso. Este produto é o pó mousse da linha número 1 da Chanel, que como vos disse neste vídeo, vocês abrem aqui e sai um pozinho branco, que vocês metem na mão, misturam com um bocadinho de água e fica uma mousse de limpeza. É absolutamente maravilhosa. A sensação na pele a seguir é de pura perfeição. Limpa, sem ficar demasiado a repuxar, sem ficar demasiado limpa, basicamente, mas também com uma sensação confortável com o cuninho. Adoro e adoro o cheiro, adoro a espuma que faz. Não é preciso pôr em muito, literalmente eu acho que isto vai durar séculos. Não é preciso pôr em muito, basta um bocadinho de água e faz uma espuma maravilhosa. Ótimo para viajar. 25 gramas, nunca ninguém vai atrofiar com cheiro de levitos nem nada, tanto na bagagem de mão como na bagagem de porão. Adoro este produto. Vai ser difícil eu olhar para ele um monte de vezes e imaginem, mesmo que eu viaja todos os meses, eu vou-te passar o mês inteiro a olhar para ele e pensar, és bom, eu quero-te usar. Mas não, isto vai ficar só para viagem. Mas, se são pessoas que viajam muito on the go e querem produtos assim do género, ou não, ou se quiserem só mesmo pela praticidade de ter isto em casa, maravilhoso cleanser. E depois ainda em cleansers temos o Balsam Desmaquilhante da SPF. Isto estou a experimentar, é um bocado batota, estou a experimentar tipo há uma semana e pouco, mas eu fiquei, imagina, eu fiquei obcecada na primeira utilização. Acho que tem um grande, grande defeito, embora isto não seja cá, portanto, olhem, é assim um defeito e meio, ou meio defeito neste caso. Gasta-se muito rápido, eu sinto que estou a utilizar há uma semana e já deve ter gasto uma boa porção, não digo um terço, mas quase um terço dele. Isto é o Balm Cleanser da SPR, que é o Balm Desmaquilhante Sensifin, que apenas tem 9 ingredientes, especificamente para ser formulado de uma maneira muito simples e não irritar nem peles com rosácea, nem peles com eczema, nem peles com dermatite, nem peles sensíveis, nem peles reativas, é assim, é o Balm Desmaquilhante mais simples de toda a vida. Agora, eu devo confessar que quando eu experimentei, ele é assim, Balm, tem que agitar um bocado, eu sinto, embora seja Balm, ele kind of separa. Às vezes, eu normalmente ponho-me assim na casa do bem e se eu tirar a tampa e meter logo assim, às vezes sai um bocadinho de óleo primeiro e só depois o Balm, portanto, eu agito e ele fica já um bálsamo mais consistente e eu estava com medo que por ele ter esta textura assim, ser tão simples em termos de ingredientes, que não fosse nem remover maquilhagem à prova de água de olhos, nem aqueles liquidipsics, nem nada. Imaginem, o The Amahard continua a ser o meu favorito, mas é dos bálsamos desmaquilhantes que eu utilizei até hoje, que destrói mais rapidamente a maquilhagem de sempre, mesmo à prova de água. Ele rapidamente se transforma em óleo quando vocês põem no rosto, não é daqueles que têm de trabalhar muito até ficar óleo, até emulsificar, rapidamente se transforma em óleo, mas derrete tudo quase instantaneamente. Descola muito bem da pele, maravilhoso, não tem quase cheiro, tem um cheiro assim suave que deve ser dos ingredientes, porque obviamente se é para a pele sensível não pode ter fragrância, mas olha, gosto muito, não irrita nos olhos, nem para utilizadores de lentes ou olhos sensíveis como eu, amazing, é barato. Tem no site de Look Fantastic, podem utilizar o meu código, vou gostar muito. Ok, por fim, temos dois produtos de maquilhagem. O primeiro é uma revolta. Como assim? Isto é um favorito, mas é ao mesmo tempo uma homenagem, porque descontinuaram a minha máscara de pestañas favorita de tudo sempre. Eu não sei o que é que eu vou fazer daqui para a frente. Eu sei, estou a ser dramática, provavelmente, mas porquê? 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 E eu não me apercebi. É porque nem deu tempo de eu pensar, ok, agora vou comprar um monte delas e vou fazer tipo stock. Não, e a minha já não está propriamente nova, já está, não sei, se está um bocadinho menos de meio, provavelmente. Esta é a Urban Decay Lash Free, que lá está, se vocês já me seguem há algum tempo, já viram esta máscara de pestañas 50 mil vezes aqui no canal. Eu, na verdade, quando a experimentei pela primeira vez, não gostei logo, logo, logo dela, porque ela, inicialmente, quando está muito molhada, faz... Eu não sei para o que é que eu estou a dizer, as boas coisas e mais da máscara de pestañas, porque já não dá para comprar. Anyways, máscara de pestañas que eu não amei logo e depois fiquei viciada, que não transferia, o volume mais perfeito de sempre, uma escova muito estranha, mas que tinha um bobo no fim, que dava perfeitamente para separar as pestañas, de borracha, agarrava bem as pestañas. Mas, imaginem, sim, muito líquida no início, mas depois ficava assim um bocadinho mais espessa e dava aquele volume mesmo intenso, a segunda camada era tipo um extremo volume. Porquê? Porquê que descontinuou? E lá está, era daquelas que era completamente a prova de resistência, de transferir a oleosidade, tudo, não era a prova de água, mas era tipo resistência, resistance proof, literalmente. Descontinuaram. Pelo amor de Deus, se vocês sabem, há algum sítio que ainda tem a Lash Freak da Urban Decay, digam, porque I'm losing my shit. Por fim, o último produto são dois produtos, que é a mesma coisa, na verdade, só que tem cores diferentes. Eu acho que isto já apareceu também nos favoritos do mês passado, mas a verdade é que eu estou a amar este produto específico. Porque, imaginem, isto é muito diferente de tudo o que eu tenho na minha coleção. São os Glast In Water Tint da Romant, que são aqueles produtos que eu já vos falei aqui, que são dupes dos óleos, que não são bem óleos, óleo gel da Rare Beauty. É aquele produto que aplica-se assim, tipo, em gel líquido e é muito levezinho, muito fresco, muito, quase geleia nos lábios, refrescante, tem uma corzinha, assim, sem ser demasiado, fica com um aspecto glossy e depois destinge os lábios. Ou seja, o brilho e a hidratação, a hidratação não, a hidratação fica, mas o brilho vai desvanecendo e a cor vai desvanecendo um bocado ao longo do dia, mas ao mesmo tempo não. Porquê? Porque assim que vocês metem nos lábios, tinge imediatamente os lábios. Ou seja, o brilho vai desaparecendo, mas a cor fica e mesmo que tirem, tipo, com um papel fica manchado, ou mesmo a comer, etc, fica sempre o lábio manchado, que eu adoro. Imaginem, é porque é a facilidade deste produto, porque vocês aplicam muito fácil, não precisam de lip liner nem nada, podem mesmo aplicar assim à toa, é quase como aplicar em... Eu não vou dizer um bálsamo, porque a textura é completamente diferente, é tipo um gel hidratante, glossy, uma aguinha maravilhosa nos lábios com uma cor que depois estinge os lábios o resto do dia. E tem um cheiro incrível, assim, meio frutado. Adoro, adoro esta fórmula, não vos sei bem explicar isto, eu acho que é... Acima de tudo é fácil, é fácil, prático e tem uma textura que é boa para todos os lábios, não tem imensas cores. Eu encomendo isto no site Stylevana, como já vos disse. Tenho neste momento o tom 04 Vintage Ocean, que é este, mais escuro, e tenho o 08 Rose Stream, que é o mais recente e é o que eu tenho utilizado mais, que é o mais rosinho. Eles parecem muito parecidos, mas na verdade eu posso pôr aqui o mais escuro ao lado para vocês verem. Faltam cores nudes nesta fórmula, o da Rare Beauty, que é muito parecido, lá está, tem mais cores, mas olhem, este é a metade do preço e eu estou a gostar muito da fórmula. Sinto que vou acabar com isto em tempo record, mas olhem, maravilhoso. Sites de Alvainas, já sabem que não precisam de pegar a Alphangan nem nada, tem o meu código. Adorando. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, embaixo nos comentários, digam os vossos favoritos do mês de junho, pelo menos um, e quero saber se já se comentaram algum destes produtos que eu falei aqui, principalmente os perfumes, porque tipo, são perfumes novos. Quer dizer, o da Gucci por acaso é do ano passado, mas o da Lucha Gabbana, eu preciso de saber o que é que vocês acham, porque é assim, perfume amazing. No geral, quero saber as vossas opiniões em relação a todos estes produtos, embaixo nos comentários, se já se comentaram, gostaram ou não gostaram, quero saber tudo embaixo nos comentários, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.